Meu amigo, choveu forte, hein? Hoje de madrugada em várias cidades aqui da região, tanto do oeste quanto do noroeste paulista, me dá as imagens de Arassatuba. Olha só, as nuvens carregadas no comecinho da noite deste domingo já anunciavam o que estava por vir aí durante a madrugada, viu? Ventou, ventou muito forte, as nuvens vieram muito carregadas, impressionou bastante. De acordo com a torre de controle do aeroporto Dário Guarita, as rajadas atingiram 25 km por hora no comecinho da noite deste domingo, que foi a última medição. Mas durante a madrugada, os ventos vieram ainda com mais força e realmente choveu muito, muito forte. Mesmo assim, de acordo com os bombeiros, nenhuma ocorrência relacionada à chuva foi registrada, apenas alguns pontos isolados de alagamentos.